Salve, salve rapaziada, beleza? Aqui tá falando, ô rapaziada, hoje continuar nossa série de FNAF Rapaziada, eu não aguento mais, rapaziada, eu não aguento mais jogar essa merda nesse jogo, mano Eu não gosto de jogar jogo de terror, rapaziada, vocês sabem disso e vocês ficam mandando jogar essa merda nesse jogo Tá bom, rapaziada? Só vou jogar por causa de vocês mesmo, porque o Wolfs não gosta, tá ligado? O Wolfs não curte Cara, nessas partes eu sou cagão pra caramba, nessas partes aí, mano, eu sou cagão pra cacete Tá bom, rapaziada? Então, mano, vamos lá pra partir pro FNAF 2 No último vídeo eu fiz o FNAF 1, tá bom, rapaziada? Eu joguei o FNAF 1, tá? Pra falar a verdade, eu nunca joguei FNAF, tá bom? Eu nunca joguei mesmo Eu não curto o jogo também, eu não gosto de jogo de terror O único jogo de terror que eu já joguei já foi Resident Evil, tá? Resident Evil 5 e o 6 e o 4 Tá bom? O único jogo de terror mesmo que eu já joguei Que eu curti pra caramba e gostei, mas não curto muito Tá bom, rapaziada? Então vamos lá, mano, esse é a continuação, fechou, rapaziada? Depois o próximo vídeo, o próximo vídeo que vai ser, vai ser o FNAF 3, tá bom, rapaziada? O FNAF 3, depois o FNAF 4, depois o 5 e depois o 6, beleza, rapaziada? Até o último, fechou? Até o último da série, na cronologia do 1 até o último, tá ligado? Até o último, tipo, até o sexto, tipo, com o shootout, que eu não sei Que eu não manjo da série Five Nights, então eu não sei até onde que vai Fechou, rapaziada? Eu chuto que é até o 6 A minha rapaziada aqui inscrita no canal falou que é até o 6 Então, vamos lá, mano, até o 6 ainda a gente encerra a série, fechou? Eu vou estar deixando a playlist dessa série aí no canal, tá bom? Quem quiser acessar aí, fica à vontade E eu vou estar na rede social, vai estar aí na descrição E vai estar o meu Instagram, fechou, rapaziada? Então vamos lá, mano, bora partir pro fight, rapaziada, bora Bora pro fight, rapaziada, bora pro fight, mano E agora, mano, eu sou um cagão nesses jogos, meu Deus do céu Vou cagar de medo, velho Cara, sempre tem essa merda de um cara falando no telefone, mano Sempre, é, é a mesma merda É a mesma merda, olha Mesma merda, mano Cara, você deve, pelo menos, pra controlar o boneco, pelo menos, né, mano Mais pra mexer ele, mano Mas não, você fica parado, velho Parece que dá mais agonia ainda, tá ligado? Dá muito mais agonia, velho Esse cara é boneca parado, velho Ah, velho, ele é em protobulação, né Ah, vai se ferrar esses boosts malditos, mano Ah, meu Deus do céu, mano Olha isso, tem um meia aqui também, mano Puta, tem um corredorzão aqui, velho Tá maluco, mano, você é doido, velho Não dá pra ver, mano Não dá pra ver, mano Ô, seu anúncio maldito Será que, ih Maluco chato E anúncio Caramba, não quero ver um futebol agora não, meu parceiro Boa, boa, boa Rapaziada, tô jogando no mouse Rapaziada, falaram pra mim que o O FNAF 4 é o pior, mano Falaram assim que o FNAF 4 é o pior O inscrito no canal falou que o FNAF é o pior de todos, mano Então, fudeu pro ovo assim, mano Fudeu Porque chegaram 4 Vocês dizem que eu tô cagando aqui já, tá ligado? Eu tô com medo Imagina o FNAF 4 Ah, velho, é os capetas aqui Os capetados do caramba, mano Olha isso, velho Cara, olha os corredores, mano Eu não ficava nem ferrando nessa merda, mano Olha isso, mano Caramba, que merda Ai, caramba Ai, caramba Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus, mano Caramba, velho Tranquei o cu agora, mano Meu cu ficou fechado agora Que nem Que não passava nenhum Wi-Fi, rapaziada Meu coração, mano Caramba, meu coração bateu muito rápido agora, velho Eita bexiga, mano Cara, vou até tomar um cafezinho aqui pra ficar ligado, tá ligado? Caramba, não dá não, velho Meu Deus do céu Sério, rapaziada O coração acelerou agora, mano Eita bexiga, mano Que susto, mano Deu até um pulo na cadeira Caramba, rapaziada Que isso, mano Bora, bora Bora o fight de novo Bora o fight de novo, mano Bora comer o cu desses ursos Boa, quando começar A música do capeta Já começa a já Cara, tem que fazer o que, mano? Vai se ferrar, velho Olha isso, mano Olha isso, mano Vai se ferrar, velho Vai tomar no rabo Ah, mano Olha isso, mano Ah, velho Olha o jogo que vocês fazem eu jogar Meu Deus Que agonia Sai da porra da câmera Puta, não sai da câmera, mano Ah, o jogo bugou O jogo fechou O jogo fechou Que merda, mano Não vai se ferrar O jogo do cacete, mano Já joga Não Coloca não Continua Isso Cara, o jogo travou na câmera, rapaziada O jogo experimento Travou na câmera, velho Bora Olha, vem esse cara, mano Vai se ferrar, velho Vai tomar na bunda Vai se ferrar, vai Bora, bora, bora O fight, rapaziada Bora se vir Se vir o urso aqui Vai tomar bem na boca, mano Eu vou falando de verdade logo O meu urso aqui Não tem ideia, não, mano Vai lá, vai tomar logo Um socão na boca, vai Atirando Comigo é assim, moleque Comigo é assim, mano Vai tomar logo uma parada Logo uma paulada aí Vai sair descadeirado daqui, velho Vai se ferrar, velho Vai querer salvar o urso Vai tomar uma paulada No meio das costas Vai sair descadeirado daqui, mano Vai parecer um cachorro Você vai dar uma paulada nele Vai parecer um rato Quando você bate nele Ele sai tudo descaldeirado Todo doido Rapaziada, tem como colocar aqui Pro urso comer ele Tem como? Se tiver Mas o cara é burro O cara não faz isso Só fica olhando, ó Ah, merda Esses maluco Esses maluco tem que morrer na vida Olha isso Cara, se fosse eu Aqui no lugar dele, velho Se fosse eu no lugar dele Eu não ficava nem ferrando daqui, mano Falei, aqui que você vai trabalhar? Nunca Vai, vai, vai achando que sou trouxa Vai achando que sou trouxa Nunca vou ficar nessa merda aqui Mano, o cara tomar no cu E já caiu Eu vou embora Só acho que aqui avisa, né Quando tem alguma coisa, mano Pra olhar Ó, parou de bugar Vamos bugar mais Nossa, quando chega as duas horas da manhã Que ferra tudo, mano Fica aí Fica aí Não sai daí, meu parceiro Fica aí Inverna aí Senão eu vou comer esse teu rabo Brinca Ah, velho Olha o tomando esse corredor, mano Cara, dá pra ver a cambada toda de urso aí Pelo corredor, mano Até agora o diabo não veio Os diabinho não veio Olha aí, ó Olha aí, ó Ó a merda Vai tomar no cu, mano Olha isso, velho Ah, vai se ferrar, rapaziada Vai se ferrar, mano Olha isso, mano Pera pra eu tomar jump Para de respirar, corno Para de respirar, meu Deus do céu, mano Para de respirar, filha da Ah, velho Olha o demonhão vindo Ah, meu Deus, mano Olha isso, velho Ferrou, mano Ferrou, rapaziada Ferrou, ferrou, ferrou Ferrou Ai, caralho Porra, mano Um leque do cacete Tá bom, rapaziada Não vou jogar essa merda mais Não vou, não vou Vou ficando por aqui E até o próximo FNAF 3, tá bom, rapaziada Lembrando, rapaziada Redes sociais na descrição, mano Olha as merda que vocês fazem jogar, velho Compensa o osso com like aí, rapaziada Compensa o osso com likezão aí, mano Cara, você vai jogar essas merda, mano Não compensa o osso jogando Deixando o like aí Deixando o likezão Quem for novo no canal Já se inscreve Ativa o sininho Fechou, rapaziada Então Não esquece, rapaziada Me ajuda aí, rapaziada Você fez jogar essa merda aqui Agora você vai ter que Deixar o seu like aí, mano Deixar o seu likezão aí, mano E bater a meta Nesse vídeo, rapaziada Nesse vídeo meu, mano Bater a meta de 50 likes, rapaziada 50 likes nesse vídeo meu Beleza, rapaziada Então já vai deixando o seu likezão aí, mano Mas ajuda o osso aí, mano Bater 50 likes E vamos pro fight, rapaziada E falou, mano Até a próxima live aí Até o próximo vídeo Fechou, rapaziada Tamo junto, mano Ou até o próximo FNAF Beleza, rapaziada E na descrição Tem vários links aí, mano Servidor Whatsapp E redes sociais E os clãs que eu jogo E os meus ID's Fechou, rapaziada Tamo junto, mano É nóis Ficando por aqui Um grande abraço doce pra tudo aí Que Deus abençoe todo mundo, mano Falou Fui, velho E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma